Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa décima reunião sobre TQC e a temperatura finita. Hoje a gente começa o quarto capítulo do livro-texto que eu adotei como guia para esse minicurso. E esse quarto capítulo diz respeito a grupo de renormalização. E aqui, em particular, eu vou fazer hoje uma introdução também da ação efetiva. Vou introduzir a ação efetiva, a gente vai ver o que ela representa, também no caso de termodinâmica. Qual é o significado dela no caso de termodinâmica. E essa é a nossa penúltima aula. Aí vai ficar para a semana que vem a última aula em que a gente faz a conclusão em que a gente vê a aplicação do grupo de renormalização e os objetos envolvidos no grupo de renormalização aplicados no modelo lambda F4, a temperatura finita. Mas isso para a semana que vem. Então, tudo bem. Para começar a falar sobre grupo de renormalização, a gente precisa falar sobre o programa de renormalização. O programa de renormalização é um arcabouço, é um conjunto de procedimentos que a gente adota para poder renormalizar a teoria. E por renormalizar a teoria, a gente entende que a gente vai tratar de maneira consistente as divergências que eventualmente venham a aparecer nas correções perturbativas do modelo de teoria quântica de campos. E por tratar de forma consistente essas divergências, significa tratar as divergências de forma a não quebrar simetrias importantes da teoria. Como, por exemplo, simetria de calibre, que é uma simetria importante. E outro ponto também que eu vou deixar claro, eu já disse em outros vídeos, mas eu vou deixar claro aqui nesse quarto capítulo, o programa de renormalização, via de regra, ele é fundamentado em teoria perturbativa. Ele é construído em cima de um modelo sobre o qual a gente pode aplicar a teoria de perturbação. Ou seja, ordem a ordem a gente precisa aplicar o programa de renormalização. Se a gente encontra divergências numa ordem sheets perturbativa, a gente precisa, nessa ordem, aplicar o programa de renormalização para poder tratar essa divergência. E se na ordem seguinte aparecer novas divergências, a gente precisa, mais uma vez, tratar essa... A gente precisa tratar... Utilizar o programa de renormalização para tratar as divergências. Entende? Então, isso é ordem a ordem. E é isso, basicamente, que eu quis demonstrar aqui nessas três linhas. que está, de um modo geral, o modelo teórico vai consistir de um conjunto de acoplamentos lambda, parâmetros massivos, que em geral podem ou não aparecer, e os campos envolvidos. Aqui, sem querer, eu usei a nomenclatura que a gente usa em lambda F4. Lambda é a constante de acoplamento do modelo lambda F4. M é a massa e F é o campo do modelo lambda F4. Eu estou dizendo isso porque, se eu não me engano, nos vídeos anteriores, quando eu queria me referir a qualquer campo, a um campo genérico, eu lembro que eu utilizava esse FI, o FI caligráfico, para um campo genérico. E aqui, quando eu for me referir a uma constante de acoplamento qualquer, genérica, eu vou usar o G, tudo bem? Só como notação, mas tudo bem. Então, voltando, a constante de acoplamento zero, com esse zerinho subscrito aqui, ela vai denotar o que a gente chama de acoplamento nu, que vem do inglês bear. Alguém abre o microfone? Acho que não. Enquanto que a quantidade, seja a constante de acoplamento, massa ou campo, a quantidade envolvida na teoria, sem o subscrito zero, a gente vai denotar como sendo a quantidade renormalizada. Ou seja, a constante de acoplamento renormalizada, massa renormalizada e o campo renormalizado. E eles são escritos como uma série perturbativa na constante de acoplamento nua. Tudo bem? E dessa forma, com isso, a gente consegue definir, ordem a ordem, o que a gente chama de fator de renormalização. Esse Z aqui, esse Z maiúsculo, não é para confundir com a função de partição. E aqui, nesse contexto, ele denota a constante, o parâmetro de renormalização. E esse parâmetro de renormalização, ele deve ser lido ordem a ordem, ele deve ser definido ordem a ordem. Por exemplo, no caso do campo, em particular, em geral, a gente define esse fator de renormalização do campo, Φ, como sendo elevado a menos meio. A quantidade renormalizada é igual à quantidade nua multiplicada pelo fator de renormalização elevado a menos meio. Somente ele. os outros parâmetros, constante de acoplamento e massa, a gente define como sendo o fator de renormalização elevado a menos um. Tudo bem? Essa é uma definição usual. Tudo bem? É claro que tudo vai depender de como você escreve o seu fator de renormalização. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar somente o termo linear, no caso do campo, a gente consegue reparar que o fator de renormalização elevado a menos meio do campo é igual a um mais λ0 e um ΔΦ. Esse ΔΦ são os fatores que a gente vai ajustar de maneira consistente para poder tratar as divergências, ou para poder cancelar as divergências que aparecem na teoria em ordem linear. em ordem quadrática seria um ΔΦ2, em ordem cúmplica e assim sucessivamente. Alguma dúvida, por enquanto? Então, esse... Estou ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim, Diego. É só uma pergunta. O λ0 era para ser o mesmo ali nas três equações, né? É a mesma quantidade? Sim, é a mesma quantidade. Isso, isso. A gente faz uma perturbação de todas as quantidades, campo, massa e constantes de acoplamento renormalizadas. A gente faz uma expansão de Taylor em torno da constante de acoplamento nua. O parâmetro que a gente considera pequeno o suficiente é a constante de acoplamento nua. Depois a gente vai ver que, ordem a ordem, ordem a ordem, o que a gente considera como pequeno, como parâmetro perturbativo, é a constante de acoplamento efetiva. Mas isso daí eu devo falar, inclusive, na semana que vem. Tá bem? Então, por enquanto, o que a gente diz é o seguinte. A gente está fazendo uma perturbação em torno da constante de acoplamento nua. E semana que vem, nós vamos ver que, no fundo, o que importa é a constante de acoplamento efetiva, ordem a ordem. Tá bem? Tá joia. Bom, então, agora umas características importantes a respeito desses fatores delta-lâmbida, delta-lâmbida 2, delta-m1 quadrado e delta-φ1. Ah, sim, é claro. Aqui, reparem, tem uma propriedade importante aqui, se vocês olharem, a constante de acoplamento, ela tem um comportamento ligeiramente distinto, tanto da massa e do campo. reparem que a gente define esse primeiro passo do programa de renormalização, que é você escrever as suas quantidades do modelo em termos de expansão de lambda zero. A gente faz isso de maneira que, no caso em que não existe correções perturbativas, o lambda, ele recai para a constante de acoplamento nua. Tá bem? É um caso particular. Então, por exemplo, aqui o delta-lâmbida 1 é igual a 1. Ah, e também aqui no caso da massa. A massa, ela... Eu tinha comentado que o lambda é diferente da massa, mas não. O lambda e a massa, os dois parâmetros, funcionam diferente do campo. O campo possui um delta-φ1, mas tanto a massa quanto a constante de acoplamento não possuem... É igual a 1. O delta-φ1 é igual a 1. Delta-lâmbida e delta-m. Então, pois bem, esses parâmetros, em geral, eles são funções, ordem a ordem, eles são funções logarítmicas da escala do sistema e da massa nua do sistema, do modelo. Isso a gente sabe de maneira empírica, por assim dizer. Eita, eu não desliguei o meu vídeo. Deixa eu desligar meu vídeo, senão vai pesar. Mas bem, a gente sabe que esses parâmetros, eles possuem uma dependência logarítmica na escala do sistema, lambda que eu estou denotando. Eu vou mudar a notação da escala do sistema durante a aula, não está muito consistente, mas eu vou avisando. Esse lambda maiúsculo aqui, imaginem só como sendo a escala do sistema, tudo bem? A escala de energia, por exemplo, do sistema, ou também, de maneira inversa, a escala de distância, de comprimento mesmo do sistema. Então, a gente sabe que esses parâmetros, eles possuem uma dependência logarítmica de maneira, por experiência mesmo, calculando. Você vai calculando o modelo teórico e fazendo correções perturbativas, a gente vê, a gente verifica. E a gente verificou, nas semanas anteriores, que vão aparecendo divergências logarítmicas. Aparecem também divergências polinomiais. E aí, a gente usa parte do programa de renormalização para poder eliminar essas divergências polinomiais. Eu vou falar um pouco mais sobre o programa de renormalização e o que a gente faz. Mas, bem, então, essa constante, parte do programa de renormalização é você escolher agora a escala do seu sistema. que, em geral, a gente chama isso de cutoff, por exemplo. Por exemplo, esse lambda a gente costuma chamar de cutoff, mas nem sempre. Isso depende, a nomenclatura vai depender do esquema de regularização que a gente vai utilizar. Se a gente escolhe um esquema de regularização do tipo cutoff, essa escala do sistema vai receber o nome de cutoff. É um limite superior de integração no espaço das configurações dos momenta. Agora, se a gente escolhe, por exemplo, o esquema de regularização dimensional, em geral, a gente muda também a letra. A gente usa a letra grega mi com uma barra em cima. A gente chama de mi barra. E a gente não costuma chamar mais de cutoff. A gente chama de escala de renormalização. Eu não vou entrar em detalhes sobre esquema de regularização, porque... Eu já mencionei isso em outros vídeos, de forma um pouco também superficial. E eu acho que ia estender demais a aula falando sobre tópicos que são idênticos à teoria quântica de campo da temperatura zero. Tá bem? Se alguém, por acaso, tiver dúvida sobre métodos de regularização, eu posso fazer um vídeo ou eu posso fazer uma aula extra, algo assim, para poder falar sobre métodos de regularização. E volto a dizer que tem também, se eu não me engano, o segundo e o terceiro vídeo do curso do Sorela, do professor Sorela, ele fala exatamente sobre métodos de regularização e é muito bom. Tá ok? Em geral, dos métodos de regularização, o método de regularização dimensional é um dos mais utilizados, porque ele preserva, por exemplo, simetria de calibre. Então, ele é um dos mais utilizados. Mas esse é um tema super delicado, principalmente quando se trata de férmios. Tá bem? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, parte do programa de renormalização, o passo seguinte do programa é escolher o método de regularização que consiste em a gente escolher a escala do sistema. No caso aqui, eu chamei de cut-off, mas tudo bem. E essa escolha do método de regularização, seja cut-off, regularização dimensional, ou Pauli Villars, alguma coisa assim, essa escolha, ela automaticamente acaba gerando alguns resultados não físicos, alguns objetos não físicos acabam aparecendo. Mas isso vem exatamente dessa arbitrariedade da escolha da escala, ou da escolha do método de regularização. Então, faz parte também identificar quais são, quando aparecem esses objetos. como eu disse, esses parâmetros, os parâmetros renormalizados, eles vão depender, em geral, do logaritmo da escala do sistema, que aqui, no caso, é o λ. isso, através desses parâmetros delta λ, delta m² e delta φ, e eles são super importantes para a gente estudar, para a gente conhecer o comportamento, a dinâmica do modelo em alguns regimes de energia. O comportamento desses objetos é que vão dizer como a teoria se comporta, por exemplo, no regime infravermelho ou no regime ultravioleta. Isso também vai ficar para a semana que vem. Bom, como eu disse, essa escolha do λ, ela é arbitrária. Essa escolha da escala de energia, ela é arbitrária, e varia bastante com o método de regularização que a gente utiliza. Então, é claro que a gente espera que objetos físicos não dependam do método de regularização que a gente venha a escolher. Esse é um dos princípios fundamentais do grupo de renormalização. Assim, aqui nessa... Eu vou utilizar a sigla RG para grupo de renormalização. Essa sigla, ela vem do inglês, Renormalization Group, e ela é o mais usual. Então, só por vício mesmo, eu vou utilizar a sigla RG, também para grupo de renormalização. Só por uma questão de vício, mas eu vou dizer em português grupo de renormalização. Pois bem, voltando aqui, então, como eu vinha dizendo que os objetos renormalizados, eles possuem uma dinâmica com relação... Quando eu digo dinâmica, eu me refiro ao comportamento com relação à escala do sistema. Eles possuem uma dinâmica que é dada em termos do logaritmo da escala do sistema. Aqui, mais uma vez, eu já comecei a bagunçar as coisas. Eu usei lambda, agora eu estou usando mi. Isso porque eu tinha usado mi aqui também no primeiro slide. Tudo bem? Ou não? Não, nem tinha escrito. Não, eu estava usando o lambda e, de repente, comecei a usar mi. Então, aqui, eu quero que fique claro que esse mi, ele possui o mesmo sentido físico do lambda. É a escala do sistema. Está bem? Então, a dinâmica, a gente pode estudar a dinâmica do objeto, tomando a primeira derivada desse objeto com relação à escala do sistema. E, como a gente sabe, por experiência, que o lambda, a quantidade renormalizada, ela vai depender de logaritmos da escala, então, é natural a gente esperar que a dinâmica, a derivada dessa quantidade renormalizada, seja proporcional ao inverso da escala do sistema. Isso ordem a ordem. Então, eu posso reescrever essa mesma expressão da seguinte maneira. Primeiro, a derivada, com relação à escala do sistema, do objeto renormalizado, que eu estou colocando aqui a constante de acoplamento, vezes a escala, vai me dar uma expressão ordem a ordem, parecido com isso daqui. Eu vou ter fatores multiplicando a constante de acoplamento ordem a ordem, ou seja, a ordem quadrática, a ordem cúbica e assim sucessivamente. E essa expansão define para a gente uma função que a gente vai chamar de função beta. E aqui, por favor, acho que a gente vai ter que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente for trabalhar a temperatura finita, que aqui, por enquanto, a gente está trabalhando em temperatura zero. E tudo isso aqui continua válido. Toda essa análise que eu estou fazendo continua válida em temperatura finita. A gente precisa tomar cuidado com esse beta aqui, tudo bem? Esse beta como função da escala não é a temperatura, não é o inverso da temperatura. É o que a gente vai definir como função beta. Tudo bem? É só agora uma infelicidade, porque usualmente em temperatura, em TQC é a temperatura zero, a gente define a função beta, e ela é mundialmente conhecida como função beta, e ao mesmo tempo, em temperatura zero, nós temos o parâmetro beta, que é o inverso da temperatura, que também é mundialmente bem aceito como o inverso da temperatura. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado. Mas bem, então, essa expansão aqui, com essa expansão a gente define a função beta, em que cada fator beta 2, beta 3, beta 4 e assim sucessivamente, devem ser calculados ordem a ordem, perturbativamente na teoria. Daqui, dessa equação aqui, a gente já tira o princípio básico quase que de todo o capítulo, ou das duas aulas que a gente vai ter, que a gente vai calcular. A gente tem um modelo teórico, a gente calcula as correções perturbativas para cada quantidade, como assim, para a consistência de acoplamento, para a massa, para o campo, FI, e aí, como a gente consegue calcular ordem a ordem, eu conheço, eu tomo a derivada com relação à escala que vai aparecer, a gente vai calcular ordem a ordem, vai ver que aparecem divergências. Nas divergências, a gente vai escolher um método de regularização, que, por exemplo, nos vídeos anteriores, eu cheguei a escolher o cutoff, eu acho que teve algum outro momento que eu escolhi regularização dimensional, não me lembro. E aí, com isso, vai aparecer a escala do sistema, quando a gente escolhe o método de regularização, então a gente consegue identificar ordem a ordem quem são esses objetos. Portanto, ordem a ordem, a gente sabe construir a função beta. Tudo bem? Alguma dúvida, por enquanto? Bom, se não tem dúvida, a gente continua, e aí agora a gente vai ver, a gente vai estudar o que acontece acontece com as funções de correlação, porque a gente sabe que, em teoria de campos, o objeto importante são funções de Green, funções de Green de N pontos, ou funções de correlação de N pontos, que a gente obtém a partir de derivadas funcionais da energia do vácuo, no caso de temperatura zero, ou do que a gente chama de energia livre, no caso de termodinâmica, ou TQS, a temperatura fininha. Então, ok, de um modo geral, ainda falando em temperatura zero, aqui a minha função de Green de N pontos, ou função de correlação de N pontos, conexa, dos diagramas conexos, que a gente denota pela letra W, ela obedece um princípio fundamental, que é invariança por translação. isso aqui também é um ponto que a gente estuda e que a gente aprende logo no começo de um curso de teoria quântica de campos, usual. E aqui, a definição padrão da função de correlação de N pontos dos diagramas conexos, aqui eu esqueci, a gente coloca J para zero, tudo bem? A gente coloca as fontes para zero, deixa eu escrever aqui assim, coloca J, todas as fontes envolvidas a gente coloca para zero depois de efetuar as derivadas funcionais. E aqui, aqui eu coloquei no caso particular de temperatura finita, tudo bem, mas ele vale também para a temperatura zero, a definição é a mesma e isso a gente já viu 500 vezes nos vídeos anteriores. Pois bem, e o mesmo acontece, o mesmo princípio é válido para as funções de correlação 1PI. Eu comentei sobre os diagramas 1PI ou irredutíveis a uma partícula, 1PI é a sigla em inglês one particle irreducible, eu comentei sobre isso, se eu não me engano, há umas três semanas atrás, sei lá, qualquer coisa assim, uns três vídeos atrás, eu comentei sobre os diagramas que são 1PI, inclusive, se eu não me engano, o... quem foi? Deixa eu... Deixa eu ver se eu lembro, acho que foi o João Lucas que comentou comigo que a gente pode derivar, que a gente pode obter os diagramas 1PI, se não for o João Lucas foi o Jesuel, não me lembro, mas não importa muito, que a gente pode obter os diagramas 1PI a partir de derivadas funcionais do gerador, da função, da ação efetiva ou do gerador dos diagramas 1PI's. Naquele momento, eu não tinha introduzido o que são os geradores 1PI, as funções de correlação 1PI, e isso a gente faz agora. Esses objetos aqui que a gente chama de diagramas 1PI's ou funções de correlação de N pontos, one particle irreducible, eles são obtidos a partir de derivadas funcionais da ação efetiva. E a ação efetiva total, ela é definida como uma transformação de Legendre do gerador dos conexos. Então, vamos lá. Naturalmente, a gente sabe, a gente conhece o funcional gerador dos diagramas conexos, que é o W. Ah, sim, eu acho que eu não escrevi aqui o W, em particular, ele é igual à energia livre do sistema. Mas isso a gente viu também em outros vídeos. Então, o funcional gerador talvez tenha um sinal negativo aqui na frente, talvez não, não me lembro, eu acho que não, acho que é assim mesmo. Mas bem, então, a gente conhece o funcional gerador porque a gente sabe construir a energia livre do sistema, e a partir do funcional gerador dos diagramas conexos, que é o W, a gente consegue construir o funcional gerador dos diagramas MPI, que é obtido a partir de uma transformada de legenda desse funcional dos conexos, do gerador dos conexos. E aí, isso significa, na prática, isso significa o seguinte, que, se vocês repararem, o funcional gerador dos diagramas conexos é uma função das fontes, das fontes externas. E, após efetuar a transformada de legenda, a gente obtém o funcional gerador dos diagramas MPI, e que é uma função do campo FIC. Aqui eu estou usando esse FI, lembrando lá no começo, no primeiro slide, esse FI, ele denota todos os possíveis campos que existem na teoria. Pode ser campo escalar, campo espinorial, campo vetorial, abeliano, não abeliano, e por aí vai. Ele denota qualquer campo. A definição é sempre a mesma. Então, o funcional gerador dos diagramas MPI, ele não é função das fontes, ele é função dos campos envolvidos na teoria com esse Czinho embaixo, com esse C subscrito. E eu vou dizer o que ele representa, esse FIC. Então, existe uma mudança de variável após a transformada de legenda. E aí, eu digo aqui, no contexto de temperatura finita, de ter que ser temperatura finita, termodinâmica ou física estatística de um modo geral, esse objeto que é o gerador dos diagramas MPI, ele recebe o nome de potencial termodinâmico. E aí, a gente consegue... Alguma dúvida aqui? Alguém abrir o microfone? Igor, eu tenho uma dúvida. Volta ali, anterior, na expressão nação efetiva que você colocou. Eu sempre tive essa dúvida, mas você já viu em alguns livros, talvez um pouco mais formais, por que eles definem esse primeiro termo que tem a fonte aí com sup desse termo menos o W. Eles colocam... Não sei se você está transformada de legenda mesmo e tal. Não sei se você já viu escrito dessa forma. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu não sei de onde aparece. Não, assim, tem a ação efetiva igual a esse primeiro termo aí, que tem a corrente, o campo clássico, menos o W, certo? Isso. Então, esse primeiro termo, do lado direito, em alguns livros você vê escrito o supremo desse termo inteiro, entendeu? Menos o W. Não sei se você já viu isso definindo. Eles definem a ação efetiva dessa forma. Eu acho que eu posso estar viajando aqui no que você quer dizer de supremo. Sup, sim. Sup de função matemática mesmo. Ah, sim. Sim, sim. Não, mas isso é... Sim, entendi, entendi. Eu nunca soube por que eles fazem isso. E, às vezes, em alguns lugares aparecem. Fábio, tomando a transformada do Legendre, eles definem isso e colocam um sup na frente. Isso, porque a transformada de Legendre, ela é definida é uma mudança de variável, mas não é uma mudança de variável particular em que você assume a variável FI, essa variável FI, por exemplo, aqui, ela não é qualquer. Ela é uma variável que toma o valor supremo do funcional gerador. Desconecta. Sim, no caso, ela é a variável que maximiza, né? Isso, isso. Por exemplo, a Hamiltoniana, se você for... Hamiltoniana é a mesma coisa, né? A gente tem aqui P, P, X ponto menos Lagrangiana. Esse X ponto, aliás, perdão, o P e o X ponto não são quaisquer variáveis, entende? Inclusive, eu vi, eu preparando a aula, eu fiz algum exemplo, eu fiz algum exemplo particular em que não era tão simples quem você identifica como o momento, porque a gente sabe nesse caso aqui que P, isso, P é igual à derivada da Lagrangiana com relação a X ponto. Entende? Então, usando essa nomenclatura de mecânica analítica, o seu momento conjugado ele não é qualquer um, ele é um particular que maximiza a sua Lagrangiana. E nem sempre vai ser igual a X ponto. No caso usual que a gente vê em mecânica clássica, P é igual a X ponto. Entende? Ou proporcional a X ponto. Mas pode não ser. Entende? Então, isso é uma... Esse SUP que eu já vi também, não é sempre não, sinceramente, é bem raro até ouvir. Mas ele vem da definição do que é a transformada de Legendre. Respondi? Sim. Tá jóia. E eu lembro que eu também não sabia disso, mas eu fui ver isso em particular quando eu fui pegar esse exemplo, que eu não lembro mais qual era o exemplo que eu estava vendo. Que aí eu fui fazer a transformada de Legendre e eu não sabia como fazer a transformada de Legendre. O problema também é fazer a transformada de Legendre inversa. Tenta fazer a transformada de Legendre inversa que você vai ter, por exemplo, encontrar o W fazendo a transformada de Legendre inversa em cima de... da função efetiva. Você encontra esse problema de definir quem é o seu momento... momento conjugado. Entende? Aí você precisa dessas definições mais precisas da transformada de Legendre. Pois bem, então, continuando... Continuando... Ah, sim, eu estava falando aqui que a nomenclatura de termodinâmica, física e estatística, o funcional gerador ele é o potencial termodinâmico. Se vocês lembrarem que a gente vê na graduação e a gente vê também na... quando a gente faz... Sei lá, alguma disciplina, não sei qual que a gente faz na pós, mas na graduação sem dúvida, a gente vê os potenciais termodinâmicos. E os potenciais termodinâmicos são exatamente transformadas de Legendre em cima, sei lá, da expressão da energia ou da expressão da entropia. Então, a gente tem a energia livre do sistema e em cima dela a gente obtém os potenciais, potencial de Landau, potencial de Gibbs e por aí vai, a partir de transformadas de Legendre. isso é equivalente a obter a ação efetiva do sistema. No caso, no contexto de teoria quântica de campo da temperatura esse FIC, como eu disse, e eu estava conversando agora com o João Lucas sobre isso, ele é uma configuração particular do campo FII, às vezes a gente chama de configuração clássica, mas ela não é muito precisa, mas é uma configuração particular do campo FII, que é o valor esperado do campo FII a função de correlação de um ponto, é o valor esperado do campo FII, ou seja, a derivada funcional da energia livre com relação à fonte, mas em particular perceba que aqui eu não desligo a fonte, ou seja, FIC é a configuração do campo FII, é a configuração média do campo FII na presença de campo externo, é exatamente isso. em nomenclatura de física estatística, termodinâmica, a gente costuma chamar isso de magnetização. Muitos livros não utilizam FIC, utilizam M de magnetização. FIC, em particular, é uma nomenclatura muito usual em TQC a temperatura zero. Está bem? Pois bem, então, assim, eu... Acho que não tem aquele C, né, no valor esperado, no lado direito ali. ele é um campo... Ah, verdade, não tem. Isso, isso, não tem. Obrigado. Isso. Portanto, assim, é claro que ele é um campo, tá? Eu estou tomando o valor esperado do campo FII e é claro que aqui esse FIC também depende do ponto no espaço, no espaço-tempo. Tudo bem? Então, tá. Então, da mesma forma que a gente faz com o funcional gerador de diagramas conexos, o W, a gente também pode fazer com o funcional gerador dos diagramas 1PI. A gente pode escrever ele como uma perturbação nos campos, como um polinômio nos campos. Ou seja, a gente vai ter um termo linear, ou seja, que depende só de FIC em um ponto, X1. A gente vai ter depois mais um termo seguinte, que é um termo quadrático no campo, ou seja, FIC X1, FIC X2, e assim sucessivamente. E cada termo dessa expansão é equivalente, ela equivale, ela tem a interpretação de correções perturbativas em loop, ou, melhor dizendo, em potências de GH cortado. Isso aqui, essa, para quem aqui tem alguma intimidade maior com teoria de campos, teoria quântica de campos, em particular, a gente, vocês já devem ter visto muitos livros utilizarem que eles chamam de notação natural, eu acho, eu não sei, que é o seguinte, eles escrevem o peso de Boltzmann como sendo exponencial de menos 1 sobre G quadrado vezes a ação. G quadrado. Vez a ação. Nesse caso aqui, os campos envolvidos na ação são campos, vou chamar de FI, tudo bem? São campos que são definidos multiplicados pela constante de acoplamento. E aí você pode fazer, aí fica natural fazer uma perturbação nos campos e não na constante de acoplamento. Isso é bem usual. Corriqueiramente, no dia a dia, a gente faz perturbações no campo, porque a gente pressupõe que a gente sempre pode escolher essa notação, essa redefinição dos campos multiplicando a constante de acoplamento. Então, fiz uma introdução bem rápida, mas acredito que razoavelmente completa sobre o funcional gerador um PI ou a ação efetiva. Resta dizer uma curiosidade, mas que é razoavelmente óbvia, a ação efetiva nessa perturbação de campos, o termo zero, ele equivale à ação clássica. Está bem? Ele é igual à ação, ele é idêntico à ação clássica. Eu não escrevi isso, mas é só uma curiosidade. Então, a partir disso, nós vamos voltar à nossa discussão sobre o comportamento da teoria em várias escalas de comprimento ou várias escalas de energia e vamos ver o que acontece com os objetos W e gama ou os funcionais gerador conexo e um PI. Eu já havia dito que os funcionais geradores são invariantes por translação. E, com isso, a gente consegue chegar na seguinte conclusão com relação a diferentes escalas de energia ou diferentes escalas de medida, que é o seguinte. Conhecer o comportamento desses objetos das funções de correlação de N pontos em diferentes escalas permite a gente conhecer o comportamento da teoria nos regimes que são interessantes, regime infravermelho e ultravioleta, que nem sempre são de fácil acesso. Então, aqui, eu vou utilizar L maiúsculo para escala de distância, escala do sistema com relação à distância. Por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma transformação de escala em que as coordenadas de x1 até xn, porque eu estou falando de uma função de correlação de N pontos, ela sofre uma transformação para x1L, x2L até xNL. E é claro que com isso, quando você muda a escala de comprimento do seu sistema, você tem que levar em consideração possíveis divergências que aparecem no seu sistema e que vão ser tratados pelos fatores de renormalização. Está dando para entender? Então, eu vou dizer a mesma coisa de uma outra forma, por outro caminho. caso alguém não tenha, caso não tenha ficado claro para alguém. Essas funções de correlação, é claro, a gente já sabe que elas são iguais ao valor esperado x1, pipipi, popopó, até fi em xn. Tudo bem? Essas funções de correlação são basicamente isso. E a gente sabe que os campos e também a constante acoplamento e a massa dos campos podem apresentar divergências em alguma escala, em alguma ordem perturbativa. Tudo bem? Divergência com relação à escala de energia, o que é, para interpretar, é o inverso da escala do comprimento. Está bem? Então, é claro que se o campo apresenta divergências em alguma ordem perturbativa e a gente sabe que o campo ele se renormaliza com esse fator de renormalização z elevado a menos meio, então é claro que a função de correlação ou o valor esperado desse produto de campos, ele também, ele vai se renormalizar com o mesmo fator de renormalização elevado a menos meio elevado a N que é o número de campos envolvido nessa função de correlação. Então, acredito que agora tenha ficado mais claro. E o que eu estou tentando dizer aqui é que essa renormalização depende da escala do sistema e obviamente depende do método de regularização que a gente escolhe. Dito isso, isso aqui eu mostrei para vocês essa expressão no espaço das posições, na representação das posições. Na representação dos momenta a gente faz uma transformação de Fourier e eu não vou entrar em detalhes, eu coloquei razoavelmente bem detalhado aqui passo a passo porque o resultado final que é esse daqui ele não aparece somente a função não aparece somente esse fator de renormalização aparece também um fator que depende da escala do sistema ou o inverso da escala do sistema. Então, para poder verificar que de fato esse fator aqui está certo de que eu não fiz alguma coisa errada é bom se alguém tiver alguma dúvida dar uma olhadinha depois no PDF no passo a passo da transformada de Fourier. Mas é uma transformada de Fourier simples como outra qualquer e que a gente obtém esse fator aqui. Então, no espaço dos momenta a relação entre a função de correlação de N pontos numa escala L de comprimento ela vai ser igual a esse objeto ela vai ser proporcional ao fator de renormalização multiplicando também por um fator inverso da escala de comprimento ou melhor dizendo ela vai ser proporcional a um fator da escala de energia do sistema que dpn é o número da função de correlação de N pontos e dminúsculo perdão dminúsculo é a dimensão do espaço-tempo tudo bem que aqui eu estou fazendo para dimensão quaisquer até mesmo porque em geral a gente usa a regularização dimensional então pois bem agora em particular para cada vértice eu vou voltar agora e discutir um pouco sobre o o vértice da de um diagrama de N pontos um PI que é o seguinte eu vou fazer para o caso de um ponto e depois eu vou fazer para o caso de dois pontos e aí a gente vai ver que existe uma recorrência um padrão tudo bem no caso da função de correlação de um ponto eu tomo derivada com relação a FIC do funcional da ação efetiva a gente obtém que o 1PI de um ponto o diagrama 1PI de um ponto é igual a fonte isso significa que esse diagrama desse tipo aqui isso daqui essa bola representaria a fonte J tá bem então o diagrama 1PI de um ponto é igual a fonte externa ah sim e é por isso que na transformada de Legendre eu coloquei JFI tá bem e aqui como eu estou tomando derivadas com relação a FIC e eu disse que a ação efetiva pode ser escrita como perturbação como um como polinômios do campo FIC esse aqui representa o primeiro termo que é a função função de correlação de um ponto 1PI ah sim eu estou falando de função de correlação de um ponto 1PI mas a gente costuma chamar isso de vértice também tudo bem alguém aqui poderia inclusive me perguntar porque que eu não chamo de vértice porque sei lá esqueci mas está escrito em algum ponto aqui no pdf está escrito que esse daqui é o vértice de um ponto e aí agora a gente vai calcular o vértice de dois pontos para calcular o vértice de dois pontos basta pegar essa expressão aqui do vértice de um ponto e tomar a segunda derivada com relação ao campo Fc e aí tem umas observações aqui eu não vou entrar em detalhes se alguém quiser repetir o procedimento é interessante é interessante pelo resultado o resultado é o seguinte o vértice de dois pontos que são os diagramas 1PI de dois pontos está aqui eles são proporcionais ao inverso dos diagramas conexos de dois pontos de outra forma eu posso escrever assim os vértices de dois pontos eles são iguais ele é igual a você considerar você fazer a conta você considerar todos os diagramas de dois pontos conexos eliminar os diagramas que são redutíveis a uma partícula ou seja você considera somente os diagramas conexos um PI o inverso deles é exatamente o vértice de dois pontos se vocês lembrarem isso aqui era basicamente o que a gente obtinha quando a gente estava calculando a a autoenergia de interação que eu chamei de pi no caso do propagador do campo fi porque esse pi ele era definido a partir do propagador do campo do campo escalar que era 1 sobre g0 menos 1 menos pi ou seja esse objeto inverso a inversa do propagador a inversa dos propagadores das funções de correlação de dois pontos conexos vai dar os diagramas um PI e foi essa conclusão inclusive que a gente chegou lá na quando a gente estava vendo a autoenergia de interação do campo escalar e que alguém fez algum comentário de que a gente poderia obter por derivadas da ação efetiva e é exatamente o que eu fiz aqui então pois bem eu estou fazendo isso tudo pelo seguinte motivo acho que é razoavelmente claro que eu eu a gente estava analisando como era a relação dos W's né das funções de correlação de n pontos em diferentes escalas de energia e aí agora eu quero ver qual é a relação dos vértices de n pontos com relação a escala de energia e que a gente é claro que vai ser algo proporcional ao inverso do resultado que a gente obteve para as funções de correlação de n pontos e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui então aqui eu começo a a a fazer essa análise né de como funciona por exemplo o eu tenho aqui as derivadas funcionais os objetos na ação efetiva tanto a corrente quanto o FI o FI C eles são dados por derivadas funcionais da da ação efetiva e do gerador dos conexos respectivamente então eu preciso saber como eles variam também com relação à escala essa é a variação por exemplo do campo FI C com relação à escala e aí eu consigo montar no espaço das posições na representação das posições como o vértice de dois pontos ele varia com relação à escala essa é a regra de variação dele com relação à escala no espaço do no espaço dos momenta eu estou fazendo aqui fiz a transformação de Fourier e aí o que a gente obtém é essa regra aqui que ela é ligeiramente distinta do caso dos conexos aqui se repararem a gente tem sim o fator de renormalização e que toda hora eu insisto em esquecer que isso aqui tem um FI e eu acho que eu cometi esse erro durante todo toda a aula tudo bem mas é proporcional ao fator de renormalização e reparem que no caso dos conexos tinha Z elevado a menos N sobre 2 no caso de função de correlação de dois pontos seria Z elevado a menos 1 no caso aqui que a gente está falando do vértice de dois pontos é Z elevado a 1 e não menos 1 ou seja o inverso da relação do gerador dos conexos e proporcional também a escala de comprimento do sistema no gerador dos conexos nós tinha nós tínhamos nós tínhamos L elevado a menos L elevado a menos N menos 1 vezes D ou seja no caso de dois pontos seria L elevado a menos D reparem que aqui no caso dos conexos perdão no caso do vértice é L elevado a 2D então generalizando fazendo a generalização para N pontos o comportamento dos vértices para diferentes escalas numa transformação de escala é proporcional ao fator de renormalização elevado a N sobre 2 e não menos N sobre 2 e também proporcional à escala do sistema elevado a ND ligeiramente distinto do que acontece no caso dos conexos no caso dos conexos era L elevado a menos N menos 1 D tudo bem? eu acho que aqui sinceramente não tem muita dúvida eu poderia simplesmente dizer isso aqui para vocês jogar isso para vocês sem fazer a conta da transformação de Fourier mas caso vocês tenham alguma dúvida o desenvolvimento está aqui da transformação da transformada de Fourier em detalhes para vocês verificarem se de fato esse fator aqui está correto alguma dúvida com relação a isso? alguma dúvida com relação aos vértices de N ponto? como a gente calcula os vértices de N ponto? e a relação entre os vértices de N ponto com as funções de correlação de N ponto? alguma dúvida? bom, então eu vou continuar e como sempre vocês podem me interromper em qualquer momento eu vou falar agora sobre eu vou falar agora sobre a existência de pontos fixos e o que são os pontos fixos ponto fixo é é uma situação em particular de alguns modelos alguns modelos possuem pontos fixos e é uma é uma configuração particular que a gente vai em que a Hamiltoniana ela vai ser denominada por H estrela com estrelazinho subscrito que é o limite ele é esse H estrela é o limite da Hamiltoniana quando a escala do sistema tende a infinito ou seja no limite infravermelho ok esse L lembrando que é a escala espacial do sistema tá bem então um sistema um modelo ele possui ponto fixo quando no limite infravermelho ou quando a escala de comprimento do sistema tende a infinito e a Hamiltoniana do modelo converge para um limite específico que vai ser denominado por H estrela ponto isso é ponto fixo o ponto fixo é o limite e ele acontece no limite no regime infravermelho dito isso é claro que a gente pode nesse limite infravermelho na existência de ponto crítico a gente pode calcular os objetos que a gente quiser a gente conhece a Hamiltoniana a gente consegue construir a distribuição de volts mas a gente consegue construir o funcional gerador e portanto a gente constrói os diagramas de n ponto e também constrói os vértices de n ponto tá bem então qual é o comportamento imagina nós temos aqui a a função de correlação de n pontos na escala L e a gente toma essa escala de comprimento para infinito ou seja a gente a gente alcança o limite do infravermelho o regime infravermelho e de acordo com aquela transformação do grupo de normalização ou essa essa relação aqui que a gente estava escrevendo deixa eu voltar eu preciso voltar de acordo com essa relação aqui que é uma relação dada a relação fundamental do grupo de normalização a gente simplesmente passa esse fator de normalização para o lado esquerdo a gente consegue relacionar a função de correlação na escala L com o fator de normalização multiplicado aliás perdão a função de correlação de n pontos multiplicado pelo fator de normalização no caso do limite infravermelho no caso do limite infravermelho essa é a relação que a gente obtém essa é a mesma expressão que eu acabei de mostrar anteriormente porém ao invés de ter um L aqui embaixo subscrito a gente tem essa estrela que denota que nós estamos no regime infravermelho de uma teoria que possui ponto fixo tá bem então é aquela mesma relação esse Z estrela é o fator de renormalização do campo é o comportamento do fator de normalização do campo no limite infravermelho que não necessário a gente tem que ele vai ser algum específico que nós vamos ver no caso particular de modelos que possuem ponto fixo esse fator de renormalização no limite infravermelho ele tem um comportamento bem peculiar e a gente vai ver qual é mas agora vamos fazer o seguinte vamos considerar um segundo parâmetro de escala além do L vamos considerar agora um Mi e esse Mi aqui eu posso por enquanto não confunda ele com com a energia com a energia do sistema pensa que Mi é mais um parâmetro de escala assim como L tudo bem escala de comprimento tudo bem L é uma escala de comprimento e Mi é uma outra escala de comprimento então por essa relação aqui a gente observa que existem duas possibilidades que são equivalentes as duas possibilidades equivalentes no limite infravermelho é o seguinte fator de renormalização no limite infravermelho que depende da da multiplicação dos dois parâmetros dos dois das duas escalas de comprimento que que é o digamos o óbvio que a gente obteria olha só aqui nesse caso a gente tem um parâmetro de escala e aqui nós do lado do lado esquerdo nós temos as coordenadas os pontos multiplicado pelo parâmetro de escala no lado direito eles não estão multiplicados pelos parâmetros de escala e o parâmetro de escala ele entra somente no fator de renormalização essa é a primeira possibilidade óbvia a gente tem aqui L e Mi é como se L vezes Mi fosse um novo parâmetro de escala L e Ti então do lado esquerdo somente o fator de anormalização dependeria desse L e Ti ou L vezes Mi enquanto que a função de correlação calculada no limite infravermelho os pontos é obtida no ponto do espaço sem a multiplicação pela escala L e Ti a segunda possibilidade é o contrário é você imaginar que Mi vezes X1 é uma nova é um novo ponto é um ponto X2 e aí a gente obtém o fator de renormalização dependendo da escala L multiplicando a função de correlação calculada no ponto X2 que é Mi vezes X então existem essas duas possibilidades que são obviamente equivalentes existe essa identidade entre essas duas possibilidades o que faz a gente chegar na seguinte conclusão a conclusão é de que o sistema ele possui simetria por transformação de dilatação ou seja se eu transformo eu posso passar por exemplo esse esse fator de renormalização que depende só de L para o lado esquerdo e aí eu digo o seguinte que o meu sistema calculado numa certa escala ele vai ser o fator o mesmo objeto calculado numa outra escala sem o Mi por exemplo multiplicado por um fator de correção que é esse fator de correção aqui Z de L Mi dividido por ZL e que vai ser igual a um Z de Mi pela relação se a gente observar de volta a relação de transformação de escala do grupo de renormalização então isso daqui esse tipo de transformação é uma transformação típica de dilatação então eu digo que o meu nesse caso o sistema ele possui simetria por transformação de dilatação alguém não está entendendo eu acho que pode estar um pouco confuso Igor eu mas por exemplo se você está num ponto fixo já implica já implica direto que a função beta da sua teoria é zero certo e a função beta já é uma derivada com relação a um parâmetro de energia por exemplo que você pode tentar entender como um parâmetro de comprimento então já não é meio evidente que a teoria é invariante de escala ali tipo a teoria conforme né em particular pode ser que ela é invariante de escala também nesse sentido que você falou de dilatação não sei se você isso é isso é exatamente isso só que eu estou tentando fazer por um outro ponto de vista o que você falou está completamente correto não é nenhuma dúvida que você tem é só uma uma observação só que você está olhando a partir da função beta e aí o que acontece você tem razão de que no ponto fixo a função beta é zero só que essa é uma conclusão que eu iria chegar entende se você percebesse uma informação que eu não tinha dado porque por exemplo eu introduzi o que é o ponto fixo de forma bem intuitiva que é um ponto que é um regime no regime infravermelho a Hamiltoniana do sistema ela alcança um limite em particular e a partir disso a gente vai obter as conclusões e uma delas de fato é de que a função beta que eu introduzi no primeiro slide ou no segundo não importa ela é zero que é exatamente o que você disse e nesse caso como a função beta é zero e a função beta é exatamente a variação dos parâmetros com relação à energia significa que os parâmetros envolvidos eles são estáticos com relação à escala do sistema isso naturalmente diz que a minha teoria não varia com a escala de comprimento ou com a escala de energia entende mas a sua observação está completamente correta só que o único ponto é que eu não tinha dito como é a função beta a conclusão da função beta no ponto fixo entende e a gente pode obter esse resultado de que o sistema ele independe da escala fazendo essa análise da do comportamento das funções de correlação com relação a mudanças de escala e sim um outro ponto que você mencionou é de que esse regime de ponto fixo o regime de energia no qual a teoria possui um ponto fixo se assemelha a uma teoria conforme é o que a gente chama de teoria conforme ou regime em que o modelo é conforme existem teorias em que todo nível de energia é conforme como por exemplo supersimetria n igual a 4 é um modelo já sabido que é um modelo conforme e em modelos conforme com simetria conforme uma das características é independente da escala uma das transformações conformes é a transformação por dilatação a transformação conforme ela possui algumas algumas transformações em particular e uma delas é a transformação por dilatação e também por translação mas como a gente já viu sempre vai ser invariante por translação e agora também a gente está vendo que no ponto fixo nesse regime o modelo também é invariante por dilatação e aí ele é semelhante a uma teoria conforme a um modelo conforme então continuando nesse caso no caso em que existe o ponto fixo e nesse regime de ponto fixo aqui essa é uma outra forma também de mostrar invariança por translação por dilatação perdão nesse regime de ponto fixo o campo ele se transforma de um jeito particular o espaço as componentes espaciais a gente já sabe que se transforma dessa forma x vai para lx essa é uma transformação de dilatação usual se vocês colocarem no google é isso daqui que vocês vão ver isso é uma transformação por dilatação no caso de uma teoria de um modelo qualquer que é invariante por dilatação por transformação de dilatação o campo ele vai se transformar como uma potência da escala ou seja o φ vai ser igual ele vai se transformar para φ vezes a escala elevado a menos uma potência esse d aqui ele é positivo tá bem ele é sempre eu não escrevi não mas esse d é positivo e ele denota a dimensão de escala do campo φ ele é bem importante no final das contas ele é super conhecer essa dimensão de escala numa teoria perturbativa em modelos perturbativos é super importante pois bem então se o campo ele se transforma dessa forma a gente tem a gente consegue ver que o fator de renormalização no ponto fixo em que a teoria é invariante por dilatação ele possui esse comportamento aqui tá então o fator de renormalização depende da escala do sistema seja ela a escala de comprimento ou escala de energia e possui uma dependência bem específica bem característica que é uma potência da dimensão de escala do campo pessoal só um instantinho bom voltando aqui então esse é o comportamento do fator de renormalização no limite infravermelho de uma teoria que possui invariância por dilatação ou uma teoria que possui ponto fixo tá bem aqui eu escrevi como o João Lucas comentou no caso de uma teoria que possui ponto fixo ou seja que é invariância por dilatação ou por escala por transformação de escala se a teoria é invariante a gente a dimensão de a dimensão de escala do campo ela é constante no sentido de que todos os parâmetros todos os parâmetros da teoria não vão variar com a escala tá bem então inclusive a dimensão de escala do campo é constante no caso em que não existe invariância por dilatação ou invariância de escala no caso em que não existe aí vão haver correções quânticas correções perturbativas para a dimensão do campo para a dimensão de escala do campo e é isso que a gente chama de dimensão anômala não sei se vocês já ouviram falar sobre dimensão anômala do campo mas a dimensão anômala do campo é exatamente isso é a correção quântica correção perturbativa da dimensão de escala do campo em uma teoria que não possui ponto fixo se a teoria aliás ou pelo menos ela pode até possuir ponto fixo mas está fora do regime infravermelho tá bem se a teoria possui ponto fixo a escala a dimensão de escala do campo ela é constante no limite infravermelho ou seja no ponto fixo tudo bem então fora do ponto fixo vão haver correções quânticas para a dimensão de escala e é o que a gente chama de dimensão anômala alguma dúvida pessoal algum comentário então como eu havia dito para vocês a partir daqui a gente começa um outro ponto em que eu vou falar da equação do grupo de normalização propriamente dita ou seja como que cada parâmetro evolui variando a escala de energia do sistema e quais são as conclusões que a gente obtém em temperatura finita e isso daqui eu acredito que é um bom ponto para a gente parar e deixar para a semana que vem sobre o que eu falei hoje alguém tem alguma dúvida algum comentário observação Igor eu tenho uma pergunta vocês me ouvem bem pode falar estou te ouvindo bem pode falar então como eu tinha dito eu estou lendo o livro do Leblac e no primeiro capítulo em algum momento ele cita uma função beta não perturbativa vocês tem alguma ideia do que isso significa? tipo existe existe alguma algum cálculo da função beta não perturbativa que se saiba na QCD por exemplo? então acho que sim acho que sim por exemplo eu não sei como se calcula não sei detalhes mas por exemplo o pessoal que trabalha em primeiro deixa eu responder a sua pergunta da seguinte forma em teoria quântica de campos a gente não faz de forma analítica a gente não faz é sempre perturbativo os resultados que a gente tem analíticos são perturbativos agora existem métodos de você estudar de forma não perturbativa por exemplo o pessoal que trabalha com asymptotic safety ele trabalha teoria da gravitação é uma teoria não perturbativa entende? que você não consegue é por exemplo o que se sabe é que teoria quântica de gravitação ela é não renormalizável mas existe uma correção a ser feita uma observação a ser feita nessa frase renormalização perturbativa ou seja no método que se faz analíticamente no método que se faz analiticamente perturbativamente então eles tentam estudar modelos efetivos de gravitação a partir do grupo de renormalização dessa maneira de forma não perturbativa dessa maneira entende? se eu não me engano lá se eu não me engano nesse caso eu posso estar falando bastante besteira e quem é a grande referência pelo menos no Brasil nisso é o Antônio nesse caso o que eles fazem perturbativo é a ação efetiva é o modelo efetivo que aí eles consideram termos de polinômios do escalar de hit posso comentar um negócio sobre isso rapidinho? pode você também acha que sabe bastante sobre isso não sabe? eu trabalho com um grupo de renormalização funcional também a ideia ali é que você está fora do por exemplo quando você está tratando o grupo de renormalização usual que a gente está fazendo aqui que é o perturbativo você está próximo a um ponto fixo gaussiano que a gente fala como se fosse a origem do seu sistema você está tratando perturbações ali o que eles fazem no grupo de renormalização funcional para buscar possíveis pontos fixos em regimes não perturbativos é é baseado num formalismo que é a equação de Vetterich que é um formalismo que você consegue derivar uma equação de um modo não perturbativo e aí você pega a ação efetiva do teu sistema que a gente viu aqui hoje e a gente considera que essa ação efetiva por exemplo é a full effective action que é no sentido de você ter integrado todas as contribuições quânticas e aí eles consideram uma ação efetiva que varia com uma escala então você tem uma ação efetiva que varia com a escala K ela está num regime intermediário entre a sua ação clássica e a sua ação quântica completa e aí você tem uma equação para essa ação efetiva a partir dessa equação que ela satisfaz que é a equação de Vetterich que você consegue derivar funções beta que estão fora do regime perturbativo e aí você consegue buscar pontos fixos que estão além do regime onde você estava aquele regime perturbativo usual que é o que eles fazem em acitotic safety basicamente eles tentam buscar pontos fixos que estão fora do regime perturbativo que é uma teoria que a gente sabe que a gravitação não é perturbativamente renormalizável mas há indícios que ela pode ser renormalizável não perturbativamente ou seja existe um ponto fixo numa escala de energia bem alta por exemplo aí no caso da QCD eu não sei muito bem o que que é lá mas eu sei que tem muita gente que trabalha usando o grupo de renormalização funcional para buscar pontos fixos da QCD trabalham com QCD então eles devem usar mais ou menos a mesma coisa para tentar calcular a função beta fora do regime conhecido mas assim em QCD eu não sei nada de QCD então eu prefiro falar sobre isso mas a princípio sim você consegue buscar funções beta fora do regime perturbativo usual tá mas então a questão é que eu vou colocar no chat aqui como está escrito lá no livro eu achei aqui é parece que é uma coisa dada assim isso aqui ele está falando de uma teoria de gauge SUN eu acho então ele fala isso aqui você converte em temperatura porque é no contexto de temperatura finita ele se converte você obtém um resultado em termos de um acoplamento que você converte em termos de temperatura usando a função beta não perturbativa eu entendo o que vocês estão falando nesse caso de gravitação mas aqui ele parece que ele está falando de uma coisa de teoria de gauge que é dada e eu acho estranho porque eu não conheço esses cálculos de função beta não perturbativa em teoria de gauge porque eu só vi esse tipo de tratamento perturbativo QCD eu não sei nada mas assim sobre o grupo de renormalização funcional que é uma forma mais moderna de você lidar com o grupo de renormalização sim é possível você extrair funções beta não perturbativas mas você fala melhor sobre gravitação sobre o QCD eu não sei nada o Igor sabe melhor do que eu mas sinceramente eu também não conheço muitos resultados nesse sentido que está colocado no livro por exemplo eu não sei dar exemplo eu não sei dar exemplo porque eu não lembro de ter visto resultados para a função no caso de QCD tudo bem não lembro de ter visto a função beta não perturbativa cálculos da função beta não perturbativo no caso do QCD agora não perturbativo também pode ter o seguinte significado no caso de QCD particular de QCD de que você tem uma ação efetiva que leva em considerações efeitos não perturbativos entende? e aí nesse caso você pode calcular agora ainda assim você calcularia a função de correlação perturbativamente a partir de uma ação efetiva entende o que eu estou dizendo mas por exemplo a ação não bojonalazino por exemplo é um exemplo é um caso em que você leva em consideração efeitos não perturbativos mas é a única maneira que eu consigo ver eu realmente não lembro de exemplos do cálculo da função beta em QCD não perturbativo entende? cálculos não perturbativos da função beta em QCD no que tange QCD só lembro realmente da discussão de gravitação ou de renormalização funcional grupo de renormalização funcional entende? então realmente eu não posso não posso dizer e eu também não estou vendo aqui qual é alguém abriu o microfone? Josuel não só ia falar obrigado porque tá bom tudo bem é então mas conhecendo aquele livro do Pedro eu acho que nem deve ser ele nem fala sobre grupo de renormalização funcional então deve ter uma outra forma de você extrair esse resultado que o Josuel falou sem ser desse jeito que a gente está comentando aqui então se você quiser um contexto maior de onde aparece essa frase ele está falando de resultados da rede esse é outro meio também esse é outro meio também de obter são as duas formas que a gente conhece que a humanidade conhece de obter resultados não perturbativos rede e grupo de renormalização funcional eita, caiu? não, não não caiu só saiu a sua tela Ah, tá é, comecei tá bom bom, a tela não vou voltar mas é isso então essa é outra maneira também entende você obter resultados da rede e que também são não perturbativos a gente já sabe disso é, então talvez eu tenha resultados não perturbativos tem algum cálculo não perturbativo da rede que você analisa o running da constante de acoplamento claro eu acho que isso inclusive nem deve ser mistério para eles não, quem trabalha na rede mas alguém aqui trabalha na rede que costuma é, sou eu mesmo para mim é para mim é ainda eu estou começando pois é, porque eu acho que não deve ser mistério porque na rede você tem um razoável domínio sobre o tamanho da rede sobre a escala entendeu que se eu não me engano é o A é o parâmetro A entende você tem um razoável domínio então vocês eu acho que para a rede a impressão que eu tenho é de que não é mistério saber como as quantidades variam com a escala então vocês devem conseguir calcular a função beta de maneira não perturbativa nesse sentido no sentido em que a rede ela tem acesso a física não perturbativa então é talvez você seja o único que saiba a resposta então é, então foi errado porque eu não sei mas o que eu sei da rede é bem complicado na verdade essa parte de renomenização na rede eu não entendo direito mas o que você você faz é extrapolações né e na realidade você tenta ir para um limite de acoplamento que seria um ponto fixo né que tem a ver com o que você estava falando hoje é, onde então você extrapola para esse ponto é, os seus resultados que que são de espaçamento finito né então você extrapola para chegar no ponto de espaçamento zero seria mas até onde eu vejo você não colocou do artigo de oi? perdão não, mas assim não é um processo tão simples porque como você está na rede você tem as quebras das invarianças né e enfim você por exemplo você essa coisa do cutoff você acaba fazendo uma uma regularização por cutoff na rede né quando você tem esse espaçamento não é uma regularização que preserva também obviamente as simetrias da teoria então muda se você tenta fazer ter que ser na rede teórica assim mesmo né fazer os cálculos você tem que mudar os propagadores muda tudo e é bastante confuso eu não entendo muito disso não mas valeu é isso mesmo é assim pelo que eu vejo todo artigo da rede o grande problema é tomar o limite infravermelho né o grande problema da rede é esse mas é você é você crescer a rede né tomar o limite infravermelho mas mas a função beta você não calcula também só no no ponto fixo não entendeu no ponto fixo inclusive ela é zero se existe ponto fixo da teoria inclusive o ponto que o jesuel levantou lá no 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 meio da da discussão mas você pode calcular ela fora do ponto fixo também mas bem mais algum comentário pessoal bom não tendo comentários eu vou parar aqui a gravação eu vou parar aqui a gravação e aí eu vou parar aqui a gravação